Grande abraço a você amigo internauta, ligado aqui nas mídias sociais da Rádio Manda B, é o Curitiba que no último sábado com um empate sem gols com a equipe do Santos pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, Curitiba que agora tem quatro pontos e segue na lanterna da competição e aumentando ainda mais essa sequência negativa sem vitórias. Já são 16 jogos sem o time do Alto da Glória conhecer uma vitória, o lado positivo dessa partida foi claro a estreia do zagueiro Jean Pedroso de 19 anos, ele que já estava no grupo principal desde o início da temporada no mês de janeiro, inclusive acabou fazendo a pré-temporada no time Alviverde. Ele que fez a sua estreia, se destacou na seleção brasileira sub-20 e pode sim ganhar sequência pelo técnico Antônio Carlos Zago na sequência do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será apenas no dia 22 de junho, uma quinta-feira às 8 horas da noite, contra o Internacional no Conto Pereira.